Em 2019, aconteceu uma coisa magnífica na minha vida. E vou te falar de duas estreias. Um foi a primeira turnê que fiz com a Orquestra Petrobras Sinfônica, com a regência do fabuloso Isaac Karabtsevsky. Fizemos uma turnê por cinco cidades e dessa experiência magnífica, eu tive a minha primeira experiência também fazendo um vlog. Ou seja, filmando o dia a dia, o cotidiano, os ensaios, a viagem, a espera, enfim. Quero também que, aproveitando, ouvir de vocês, se vocês curtiram, se ficou legal, porque pra mim é uma novidade. Mas o fato melhor é isso. Foi uma turnê linda, que vai render um disco. E o dia a dia, os bastidores, o meu ponto de vista, do meu deslocamento, do meu olhar, tá aí nesse vlog da minha turnê com a Orquestra Petrobras Sinfônica. Meus amigos, fazendo o meu vlog, meu vídeo pessoal, próprio, chego hoje, agora, aqui no Rio de Janeiro. Uh! Rio de Janeiro. Temperatura 34 graus, sensação térmica 40. E eu, vindo diretamente de São Paulo. Enfim, hoje, começo os ensaios com a Orquestra Petrobras Sinfônica para a turnê. Tô um pouco tenso. É muito diferente esse negócio, sabia? Embora eu já tenha feito um show, é outra coisa. Serão três dias de ensaios daqui para Recife. Depois Salvador, onde vou comemorar o meu aniversário. O meu aniversário. Esses vídeos são uma comédia. Depois do almoço, agora é escovar o dente e pro ensaio. Eu adoro ensaiar, mas é difícil. Depois do pequeno intervalo, que eu tomando contando, você vai passar o papel pra você guardar. E agora, vamos em segunda parte do ensaio. Bem, fim do primeiro ensaio. Foi ótimo. Conseguimos passar quase tudo. Algumas novidades em relação ao primeiro show. O maestro Isaac Karabchevs, que é um gentleman. Além de ser um maestro, né? E todo mundo muito gentil também. É difícil, mas vai ficar lindo. Das vantagens inigualáveis e insuperáveis de estar no Rio de Janeiro. Pra poder ensaiar. Essa, a praia aqui em frente. Esse sol, esse verão maravilhoso. Então, foi isso. Ontem tivemos o primeiro ensaio. Depois de uma noite de sono absurda. É impressionante. Um ensaio como esse, de três horas, ele consome. É um desgaste, assim. É por causa da concentração. E por ser uma coisa muito diferente. É muito difícil. Porque em algumas músicas, eu toco só o violão com a orquestra. Sem, basicamente, a sessão rítmica. No qual eu tô muito acostumado, né? O meu som é todo baseado nisso. A forma como eles são regidos pelo maestro. No qual eu não sei seguir. Assim. É uma outra formação, né? Uma completamente diferente. Então, isso exige um negócio. Especialmente no tempo, nessas músicas. Mas a gente tem mais dois ensaios. Daqui a pouco, eu vou pra lá. E vamos em frente. Já vim aqui pro ensaio. Como vocês podem ver. Todo mundo se aquecendo. Bem, gente. Aqui, intervalo do segundo dia de ensaio. Tá ótimo. Hoje tá muito melhor. Tô muito mais calmo. Todo mundo tá suando melhor. Porque, de uma maneira, pra mim, é difícil. Por conta, enfim, dos tempos, né? De não estar acostumado com a regência. Tem músicas que eu toco sozinho, sem base rítmica. Eu acredito que pra eles também, né? Porque tem que ter uma integração. Enfim, isso eu tô supondo. Mas ficou bom. Super bom. E acho que vamos chegar lá. É isso. Funciona assim. Hoje a gente ainda falta uma música pra completar o repertório todo. Aliás, eu vou mostrar pra vocês, né? Aqui, ó. É isso. Aqui, meus violões, né? E atrás de mim, uma reunião ali com Cambraia, Arthur e William e o senhor que anou seu nome para a gravação. Vamos ter uma gravação. Então vai ser... Vamos gravar isso aqui. Vamos lançar. E vai ser uma loucura, né? Nunca gravei. Eu vou ter que cantar junto com a orquestra. Enfim, cheio de experiências novas. Estamos aqui na pausa do ensaio. Eu vou entrevistar a flautista... Paula Martins. Paula Martins. Conta, você toca há quanto tempo na orquestra aqui? Então, eu tô aqui como convidada. Ah, é? Sim, eu não sou de orquestra. Eu vim convidada pra tocar com você. E aí, o que que tá achando? Tô achando maravilhoso. É? Eu sou fã mesmo. Não é aquele papinho. Eu sou fã. Tô amando os arranjos. Tá legal. Um prazer enorme. Tá soando? Sempre prazer tocar aqui, ainda mais com você. Tá soando bem, então? Tá lindo. Vai ser lindo. A turnê vai ser maravilhosa. Tá bom. Bem, nós estamos aqui com... Janaína Sá. Janaína. E se apresente, seu instrumento. Eu sou percussonista, eu vou estar tocando xilofone, block and spiel, tubula bells ou campones. Uau! Tubula bells! São de sinos. E aí? Vou tocar também um pouco de bom, o tantam. E você é da orquestra? Eu tô sempre tocando aqui, na verdade. Sou cachê. E como é que tá? Tá curtindo? Tô muito bom, curtindo. Eu toquei da primeira vez. Você tocou no show de outubro, é? Outubro, é. Tá bom. Muito bom, adorei, adorei. Então tá, agora vamos pro próximo ali. Obrigado. Vamos fazer a entrevista com... Pedro Moita. Pedro Moita? Moita, é. Que toca o instrumento mais incrível. Tímpanos. Tímpanos. Olha o tímpano. Me conta uma coisa, como é que funciona o tímpano? O tímpano são tambores, né? Sim. A diferença pra um tambor comum, que a gente encontra na bateria, é que ele tem um pedal, o tímpano moderno, e o som, ó, esse pedal funciona assim. Eu toco a pé aqui, quando eu aperto. Ah, ele dá afinação. Ele dá afinação, e os tambores são afinados. Certo. Cada um dá uma média de uma quinta. Qual é? Então, vamos lá. Aqui vai de ré a lá, mais ou menos. Tá, tá, tá. Aqui vai de fá a dó, às vezes um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo. Tá. Aqui mais ou menos de si bemol a fá, e aqui de ré a lá, oitava acima daquele. Uau! E o que que tá achando aí do som? Ah, tá muito legal. Eu não toquei no outro, eu sou cachê, né? Não sou cachê. Ah, agora tô entendendo. Eu tô no lugar do meu xará Pedro Sá, que foi quem me chamou. Pedro Sá. Eu toco muito aqui com a orquestra. Então tá. Falou, meu velho. Obrigado. Tô adorando, tô adorando. Os irmãos que tocam trompa? Vamos lá. Irmãos trompistas. Quem é? Se apresente. Josué. Josué. Josué Chico. Trompista da Orquestra Petrovás Sinfônica. Uau! É um prazer aqui tocar com o grande Nando Reis. E aí? Muito legal. O que que vocês estão achando? Muito bom, muito bom. Tá suando bem? Tá suando bem. Eu tô muito fora. Os arranjos não. Meu, legal. Sentar o tempo é foda. Sem você não teria espetáculo. Não, tudo bem. Sem você não teria. Mas comigo o espetáculo corre sério os riscos. Não corre não, gente. Não, vai ser ótimo. Fim do segundo ensaio. Segundo dia. Foi ótimo. Muito melhor. As coisas estão entrando no lugar. A sonoridade. Embora tenha umas três músicas que eu ainda tô meio perdido. Mas, olha só. Agora aqui no hotel eu pretendo ensaiar mais sozinho, né? Na verdade tem esse negócio de me encontrar, de me encaixar. Tem uns probleminhas ali que eu... Eu tenho uns áudios. Eu vou ensaiar agora. Embora... A praia esteja me chamando. Mentira. Eu não sou de praia. Mas é lindo. O bisu aqui, né? Hoje é o terceiro dia de ensaio. O último. Na verdade eu dormi mal. Acordei ansioso. Deveria ter dormido mais por causa da voz. Mas não consegui. Tem uma certa... Uma certa tensão, né? Uma estreia. Como eu venho falando, é muito diferente. Mas tudo bem. De manhã fui treinado. Eu mergulho na piscina. Isso me ajuda a relaxar. E hoje daqui, depois do ensaio, eu volto pro hotel. E já vou pro Recife. Pelo menos vou dormir lá. Porque amanhã começa. Bem, aqui nas minhas costas. A Fundição Progresso. Onde terminaram... Onde foram os três ensaios da orquestra. Hoje acabou. Fizemos um a um. Nem foi um passadão. A gente terminou o que faltava ontem. E pegamos uma a mais. Que era a que eu tava mais inseguro. Que as coisas estão mais lindas. Na verdade, depois de toda aquela tensão. Que eu falei antes. Acabou sendo muito bom. Tô cansado. Na verdade, foi bom que o ensaio acabou antes. Uma hora antes. Eu preciso descansar a voz. Né? Isso aí. Vídeos... No espelho. Vídeos... No espelho. No espelho. No espelho. No espelho. Bem, Preguiça Master aqui. Vou fazer mala. Vou fechar a mala, na verdade. Ela tá feita. Já tô saindo. Aqui é a minha malinha que vocês já devem conhecer. Eu sou bom de arrumar mala. Uns presentes aqui. Mas essa mala tá cheia de coisa. Necessaire. Outra necessaire. Uma ilusão pós-barboa. Aqui, ó. Duas necessaires. A gente vai ficando velho. Precisa de muita coisa. Então, aqui o quarto. Minha bota. Minha Havaiana que vai pra mala. Aqui, o meu iPad. Onde eu baixo filmes pra poder assistir. Eu assisti Camerão de la Isla, que é um documentário. Roma. Recomendo. Tem o filme O Outro Lado do Vento, que é um filme inacabado, que foi terminado do Austin Wells. O Springsteen na Broadway. E aqui, como eu já mostrei pra você, a mala. A minha mala. Que o pessoal fica puto da vida, porque eu votei no Haddad. Porque eu não voto no Bolsonaro. Mas tudo bem. Fazer o quê? Sou um bom perdedor. Mas sou crítico. Aqui minha bota. Enfim. Olha, aqui tá uma bagunça, né? De meia. Deixa eu arrumar melhor. É que, na verdade, eu deixei as meias espalhadas, porque eu não gosto que amasse o bico da bota. Essa bota é nova. E a minha bolsa velha de guerra. Essa bolsa eu tenho há muitos anos. Muitos anos. Ela tá falando toda. Eu resolvi botar esse de... Sei lá como se chama isso. Esqueci. Do Celassier. É meio absurdo, porque o Celassier parece que foi um canalha. No entanto, eu relevo isso, porque isso aqui é uma... Pelos... Pelos... Pelos rastafares. Eles que são loucos. Isso aqui, na verdade, eu não tô homenageando o Celassier. Tô homenageando os rastafares. Eu tenho aqui, ó. A minha tatuagem. Que é do... Do selo do Bunny Baila. Essas estrelas. Enfim, eu sou assim. Às vezes, contraditório. Aqui, ó. São as coisas que eu levo na minha bolsa de mão. O meu iPad. Uma revista pra ler. Um saquinho com olho de boi, que eu ganhei. Que tá aqui adentro. Ou carregador, que em geral vai na mala, mas tá lotada. O meu fone de ouvido. Pastilha pra dor de garganta. Gotinhas pra umedecer o olho, que eu sou milp. Batom pra o lado. E as lixas de unha. Isso aqui vocês não têm ideia, né? Parece uma coisa maluca. Mas quem toca violão tem as unhas grandes, né? Vocês já viram? Ó. As da mão direita. Ai. Eu não consigo achar assim. São gigantes. E unha grande precisa de cuidado, né? Lixar, etc. Pra não ficar... E uma novalgina que eu tô com dor de cabeça. Esse é o primeiro ponto. Ó. E aqui... Água. Um cantor. Aliás, qualquer um tem que beber muita água. E a minha aspirina. Aspirina não. Novalgina. Eu tô com dor de cabeça. Saio de hoje foi puxado. E ainda vou viajar de avião. Então eu tomo. Novalgina efervescente. Para dor de cabeça. Mas é pouco. Eu não fico tomando muito remédio, não. E assim me despeço da minha temporada no Rio de Janeiro. Fiquei hospedado aqui no Copacabana Palace. Tomei um chazinho de gengibre. Comi umas torradas depois do ensaio. Ficamos três dias aqui. Fiquei três dias aqui. Ficamos três dias ensaiando. Agora estou aqui. De malas prontas. Com o meu violão. Indo para o porto. Do Galeão. E de lá para o Recife. Onde durmo hoje e amanhã tem estreia. Estava indo embora. Mas resolvi fazer mais uma cena aqui. Rio de Janeiro no final de tarde. Lindo, né? Eu adoro tocar. E ir aqui para o Rio. Agora eu me despeço do Rio de Janeiro. Que continua lindo. Né? Cheguei no Recife. Na verdade, dormi. Perdi toda a filmagem do que seria o trajeto. De carro até o Galeão. Depois a fila chata. Dormi no ônibus. No voo. E estou aqui. Oi. Hoje já dia do show. Vou me aprontar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a barba. Vocês acham que eu por eu usar barba? Eu não faço barba. Na verdade, eu faço a barba na parte. Aqui. Aqui embaixo. Hoje, sexta-feira, dia 11, véspera do meu aniversário. Aqui no Recife. De manhã. Fazendo a barba. Uma boa noite de sono. Agora eu vou almoçar. Já estou de lentes de contato. Eu vou fazer depois um vídeo sensacional. Para quem tem muita aflição. Tirando as lentes de contato. Mas eu já coloquei. Não fiz o de colocar, porque é o mais difícil. Hoje tem a estreia. Nesse momento, eu não estou nervoso. Estou até feliz. Na hora da passagem de som, eu vou ficar nervoso. E antes do show, também. Mas é assim. Se eu não ficar nervoso, não é. É sinal que não vai ser bom. Ok? Bye. Acabei o ensaio. Passagem de som para a estreia. Foi tenso. É muito difícil. Porque o som dessa sala do teatro é completamente diferente do som do lugar que eu estava ensaiando. Então, para fazer o ajuste, eu ouço o meu som. A orquestra se ouve ao natural, vamos dizer assim. E eu ouço através do meu earphone. O som da voz do violão é microfonado. Então, esse equilíbrio varia em cada sala. E eu estou vendo que essa turnê vai ser uma dificuldade, porque são seis cidades diferentes, seis locais diferentes. Eu estou um pouco tenso. Claro, na hora tudo é diferente. Confesso a vocês que eu tive que tomar meio lexotã. Para me relaxar. Porque, como eu não bebo, não existe aquele golinho de uísque para acalmar. Ai, ai. Vamos lá. Que seja o que Deus quiser. Teatro Guararapes, 11 de janeiro. Estreia do show com a orquestra Petrobras Sinfônica. Uma tensão. Uma loja legal. Chá de camomila. Boa sorte. Uau, uau, uau. Acabou. O primeiro concerto. Foi muito bom. Surpreendente. Poucos erros. A minha parte 1, que eu inclusive parei na música repetir. Da minha parte, né, todos, eles são muito treinados a ler. Eu tenho que entender. Eles estão lendo, claro, sendo regidos pelo maestro, uma orquestra muito ensaiada. E a minha questão, mas enfim, tudo isso é bobagem, perto da beleza que foi. Acredito que a gente vai, claro, melhorar em todas as próximas apresentações. Olha só que curioso. Aqui um sorteio. Sorteio não, uma promoção. Olha, com a assinatura do Isaac Karabchevski. Acho que eu vou roubar isso pra mim. E eu vou fazer a minha. E tem poucas horas de sono, o que é péssimo pra minha voz. Porque a gente tem show em Salvador amanhã e o voo é às 5 da manhã. Bem, hoje é meu aniversário. Dia 12 de janeiro. Tô aqui em Salvador. O segundo show da orquestra. Tá? Tô feliz. Tocar na concha acústica. Com esse show tão diferente, tão lindo. No meu aniversário. Especial, né? E também mais tranquilo. A gente vai passar o som. E vamos acertar as coisinhas que faltaram ontem. Então, segundo dia. Salvador. Aqui no camarim, na concha acústica. Entrando pra fazer o show com a orquestra. Salvador. Meu aniversário. Entrando no show. Aqui na concha. Uh! Olha lá, os aplausos. Vamos ver o que vai acontecer. Parabéns. Foi emocionante. O show aqui na concha é foda. Eu amo tocar aqui. E eu entrei. E logo antes da primeira música, que é o Cegos. A orquestra tocou parabéns. A plateia cantou. Eu fiquei super emocionado. Foi um show lindo. Tocar na concha é maravilhoso. A plateia canta tudo. Hoje foi uma alegria. Um presente de aniversário super significativo. Poder fazer esse show com uma orquestra sinfônica. Com o maestro regendo aqui na concha. É uma parte da minha vida, né? E comemorar o aniversário no palco foi demais. Matou um pouco, diminuiu um pouco a saudade de não estar com Vânia. Com nenhum dos meus filhos. Mas rodeado de amor e de música boa, né? Valeu. Domingo, 10 para as 9. Hora de fazer a mala aqui. Estou indo de Salvador para Belo Horizonte. A mala no final da viagem vai crescendo, né? Vou ganhando coisas. Roupa suja vai ficando mais volumosa. Embora uma grande parte das coisas que eu tenha trazido, que eram as roupas para o show, estão lá com a Fabi. Daqui a pouco banho. Café e aeroporto. Hotel, Belo Horizonte, terceiro show. Aquele tédio da tarde de domingo. Domingo é um dia estranho. Eu não gosto de ficar fora de casa. Aliás, ontem, como o show foi na concha, em geral, toco domingo lá, tinha certeza que hoje era a segunda. Acho que é um mecanismo de negação. Para ter um sábado e uma segunda e pular o domingo. Engraçado, tem gente que não gosta de segunda. Na verdade, eu gosto agora, porque em segunda, em geral, estou em casa. É isso. Daqui a pouco eu saio para passar o som. E vamos lá. Terceiro show com a Orquestra Petrobras Sinfônica. Hoje começa a segunda metade da turnê com a Orquestra Petrobras Sinfônica. Estou aqui no Rio de Janeiro, já deitado no meu hotel. Depois daquela parte chata da minha vida, que é sair de casa, pegar um carro, ir para o aeroporto, fazer check-in, voar, descer, pegar um carro, ir para o hotel, fazer check-in, sair para almoçar. E, finalmente, estou aqui no meu quarto para dar uma descansada. Esse show, como eu venho falando, ele é cansativo, na verdade, porque ele demanda uma atenção, uma concentração muito grande. E essa raridade de eu ter uma parte da tarde, pelo menos no hotel, antes da passada de som, vou tentar dar uma dormidinha. Porque de noite começa tudo de novo. Saio daqui, vou fazer um ensaio, ensaio, entrevista, atendimento e show. Mas vai ser legal. Eu estou animado. O show está ficando cada vez melhor. No camarim, antes de entrar, estou um pouco nervoso. Vou fazer o terceiro show. Estreio aqui no Rio de Janeiro, na segunda parte. Fiquei dois dias sem fazer show e hoje estou um pouquinho tenso. Esqueci tanto aqui, esqueci de filmar tudo. Mas vai ser legal. Essa é a parte mais chata da minha vida. Aeroporto. Saí do hotel, venho para o aeroporto. É um pé no saco passar no AIO-X. Tem hora que apita o cinto, tem hora que não apita. E daí esperar. E essas companhias aéreas que mudam de portão, atrasam o voo. No aeroporto que se dá a maior incidência de selfies de pessoas que nem sabem quem eu sou. Mas eu estou aqui com o meu escudo anti-selfie. Não, mas sem maldade, né? Sem negócio de selfie de novo. Eu atendo todo mundo. Acho legal, pacas, o carinho dos fãs, etc. Mas a curiosidade é que em aeroporto é onde mais eu encontro gente que não sabe quem eu sou. Arnaldo, Lando Cordel ou apenas um artista famoso. Isso às vezes é engraçado, às vezes é meio chato. Aliás, é bem chato. Aqui estou eu em Curitiba. Estava dormindo. Curitiba é o quinto show da orquestra. Começou a chover e estou indo para o ensaio agora. Maior dor nas costas, um saco. Essa é uma parte ruim da minha vida, que vocês não sacam. Eu durmo cada dia num hotel, num colchão diferente. E pouco. Como essa noite eu dormi pouco. Então eu às vezes tenho dor nas costas, como eu estou hoje. Por isso eu estou de chinelo. Porque o salto da bota vai me machucar. O chinelo não é bom também. O salto da bota é pior. Gente, estou aqui com o Spala, dessa orquestra magnífica Ricardo Amado. Homem que me tem salvado nesses dias todos. Ele fica à minha direita. É a minha ponte. Entre o maestro e a orquestra. Meu caro, me conta aí como tem sido essa experiência. O que você está achando? Olha, tem sido um presente para nós, para toda a orquestra. E uma grande honra para a gente conviver do lado de um grande artista como você. Uma inspiração em pessoa. E eu também estou aprendendo muito com você. Conta uma coisa, agora para a curiosidade minha e dos fãs. O Spala, o que eu entendo, quer dizer, primeiro, o que eu percebo na sua, você, da afinação, você é algo como solista? É, numa necessidade, sim. Você substitui o maestro na eventualidade? Em tese ou não? Em tese também. Sim, teria que ser. Teria que o Spala, numa necessidade, a orquestra não tendo um maestro assistente tão próximo a ser numa viagem, numa emergência, é o Spala que faria isso. No caso, a gente, na nossa orquestra, lá na Petrobras Sinfônica, a gente tem o Felipe Prazeres, temos o Antônio Augusto, o Sammy Fux, que também são maestros e fazem carreira. Aí eu não preciso ficar tão preocupado. Mas, na ausência deles, essa função sobra pro Spala, com certeza. E me conta uma outra coisa. Há quanto tempo você toca violino? É o seu instrumento de origem? É, de origem. Olha, há 45 anos. Quantas horas por dia de precisar? Não, a gente, eu não conto muito em horas. Não é isso? Não é simples? Não, não é assim. A questão passa tudo de processamento, de como o meu corpo se adapta com o instrumento. Perfeito. É lógico que eu tenho que... Você tem que saber. É uma medição... E agora, uma curiosidade. Vocês que devem ter visto aí, tem um número aqui que é uma música do Guerra do Peixe que o Ricardo toca. Pandeiro? Ah, Pandeiro, é. E aí? O que é isso? É um recreio? Não, é a minha origem. É a minha origem. Eu venho do Pandeiro, eu venho da roda de samba. Eu venho dessa música, né? Brasileira e de raiz mesmo. Então a sua fusão de música do Edita Com Popular já está resolvida do berço. Ah, do berço. Há muitos anos. Tá bom, meu querido. Muito obrigado. Que honra, Nando. Muito obrigado, cara. Meus amigos, eu tenho o prazer de apresentar e revelar a vocês que eu tenho um homônimo nessa orquestra. Nando Reis é nome fantasia, isso aí é bobagem, é para quem cai no conto do vigário. O nome certo, certo é José Fernando. Ele é José Fernando, cara. E ele é José Fernando. Bicho, então assim, vocês entenderam o tamanho da importância do negócio. E do achado, né? Do achado. Uma revelação. José Fernando, eu agora pergunto para você. Diga, José Fernando. Diga a sua história nessa orquestra. Seu instrumento. Viola. Viola. É. José Fernando toca viola. Toca viola. O José Fernando toca violão. Então vocês estão vendo que a semelhança está ali. É uma questão de um aumentativo. É um tio. É um tio. É um tio. E não vem com esse papo de que nós somos tiozão. Não. Cacete. É tio caralho. Viola desde quando? Aqui na orquestra. Desde a sua vida. Não. É o seu instrumento. Não, não precisamos revelar. Eu comecei com piano, 10 anos, viola com 14 e orquestra com 16 e aí não parei mais. Então tá. Aqui na orquestra é uma porrada de tempo. Assim na força dos José Fernandes. Vocês estão vendo. Esse papo de que músico de orquestra é careta? Caralho. Caralho. Eu sou careta não. Eu. Careta são vocês. Careta é um rock and roll. Isso aqui é muito mais louco. Agora peraí. Vamos seguir. Minha querida. Apresente-se. Oi. Eu sou a Diana. Diana. Eu toquei com os titãs 22 anos atrás. Eu e Cássia fazemos os violoncelos dos titãs. Aliás, Cássia tava ontem, cê viu? Tava, tava ontem e tal. Não, foi uma autoquia aí. Eu sou muito fã do Nando desde sempre. Quando eu fico muito nervoso e esqueço as letras, eu olho pra minha esquerda, é quem me dá a cola, a minha dália. Eu sou muito fã. Porque eu não leio, eu sou analfabeto, então eu não tenho partitura, eu tenho tudo de cabeça. Então, mas esse negócio é difícil. E a gente fez, você fez a turnê toda? Fez de metade, fez 100 shows. 100 shows. Foi uma turnêzinha curta. Uma turnêzinha de 200, a gente fez 100, tá bom, né? Curta, aquela foi curta, mas aquela já foi. E essa, o que que cê tá achando? Muito boa. Tá ficando bom, né? Tá ficando bom. Mas aqui, hoje vai ser mais legal ainda, porque quando cê chega num lugar que tem uma cústica, dá pra vir, né? Tá ficando mais redondinho, a gente tá se vendo e tal. Gente, então, cês terem ideia do astral que é isso aqui. Porque eu preciso confessar uma coisa, eu fico fazendo esses vídeos, né, que cê manda, eu sou obrigado, eu trabalho pros outros, né? Eu sou obrigada. Eu sou obrigada, eu sou obrigada. Eu sou obrigada, ó, vocês que pensam. E daí eu fico falando muito que a viagem, viajante, mas tudo, o sentido de tudo, tudo vale a pena na hora que a gente chega no palco. Especialmente nesse show que eu toco com essa orquestra fantástica. Nós somos fãs dele, nós somos fãs dele. Todo mundo aqui tá adorando tocar com ele. E agora eles ganharam fã, né? Mas o mais legal é o seguinte, hoje é o penúltimo show, amanhã tem São Paulo, mas segunda e terça tem gravação. Ou seja, a gente vai eternizar esse encontro. Não faz pã, não faz pã, não faz pã, não faz pã. Isso aqui foi o show The Dark Side of the Moon, que nós fizemos com a orquestra o álbum inteiro e o arranjo foi meu. E eu vi que ele tem uma notinha, como é a vontade, mas tem uma notinha que ele pode trocar, não que ela esteja errada. Ela está, ela passa. Mas eu gostaria que fosse outra, que ele fez agora e nós corrigimos. E esse é o solo. É. Ó, entendeu? Agora o outro que você fazia. Não, você agora fez como é. Não, vou ler aqui, ó. Esse era o antigo. E agora o novo? O novo que você pediu era esse. Ah, é isso. É isso, porque já está dentro da harmonia. Entendeu? Que música aqui é? E essa é aquela The Gig Sky. Ah, The Gig Gig in the Sky. The Gig Gig in the Sky. São três mulheres que solram. Então, eu botei ele fazendo a primeira mulher, o trompete fazendo a segunda e o trombone fazendo a terceira. Aqui o kit pré-show. Lentes de contato. Tirei o meu óculos e fiz a barba. Olha como eu estou. Ótimo. Barba feita. Até indo para hoje é o Espaço das Américas, o último show aqui em casa. Bem, cheguei aqui no Espaço das Américas. Meu camarim tradicional. Cheio de coisas, minhas roupas. Daqui a pouco isso aqui vai estar cheio de gente. Hoje é o último dia. Estou super feliz. Ah, aqui ó. A minha bebida, peraí. Quiro. O pessoal não achar que eu bebo cerveja. Não bebo mais. Quiro é gengibre mais mel. Então tá. Daqui a pouco eu vou subir no palco. Fazer a passagem de som. Para o show de encerramento da turnê. Em casa. Eu adoro tocar em São Paulo. A minha bebida, solta o seu meio da mão. Estou aqui no camarim do maestro Que agora eu já posso chamar de amigo Isaac Karabchevski Com quem passei os últimos Dez dias, se não me engano Trabalhando, aprendendo E usufruindo dessa beleza Que está sendo o nosso projeto Com a Orquestra Petrobras Sinfônica Tocando minhas composições E vou apresentar a vocês agora Isaac Karabchevski Meu caro, a pergunta é simples Como tem sido Essa experiência Essa aventura Em primeiro lugar, primeiríssimo lugar Se me permite um parênteses Um parênteses, claro Quem se sente honrado sou eu De ter convivido esses dias todos Com esse artista Excepcional Que é o Nando Reis E eu posso dizer Passados um mês De trabalho intenso, profundo Eu me sinto recompensado Estética e emocionalmente É, eu também Porque tem uma coisa Que as pessoas não sabem Que aquilo que a gente passa A gente só passa Aquilo que a gente está sentindo Então assim Não há chance de um concerto De uma apresentação ser boa Se aquilo não der Prazer pessoal e realização Então a música é isso É claro, profissionais Técnicos Você tem que Administrar os revéses E isso não Mas a força Da música está nisso Eu acho que Eu acho que nós chegamos A romper Um preconceito Que ainda existe Enraizado na cabeça De muita gente Dizer que Música popular Não se coaduna Ou não se amalgama Com a música sinfônica Isso é uma besteira Nós conseguimos demonstrar Que música é uma coisa só O que prevalece A coisa mais importante É a emoção Sem dúvida Se não tiver emoção Joga fora Joga fora É técnica Mas agora Uma pergunta direta Eu penei Porque Você sabe Porque É uma experiência inédita Pra mim Embora já tenha tido Gravações Com acompanhamento E tal Mas tocar junto Sob uma regência Mas aprendi muito E A produção Aprendi muito Quer dizer Ainda faltam cinco aulas Não vou sair daqui Sem não ser o número Isso tá Isso é um segredo nosso Depois eu revelo Mas eu quero saber Domar No sentido No sentido positivo Porque é uma coisa Como é que foi Me reger? Fácil Por quê? Porque Veja bem Eu me defronto Com vários solistas Desde um pianista Até um violinista Ou um violoncelista Vários solistas Cantores Cantores líricos De repente Eu me defronto Com uma sensibilidade Totalmente Voltada Pra um Universo popular Com composições Maravilhosas Que o Nando Só o Nando É que sabe fazer Dentro desse universo A coisa comum É a seguinte É fundamental Tal que haja Sinceridade Nos propósitos É essencial Que haja essa comunicação Através da sinceridade Perfeito E isso você esbanjou Olha Eu de fato Vou encerrar Com esse depoimento Magnífico Porque isso é uma síntese Daquilo que eu acredito E daquilo que eu experimentei Nesses dias Muito obrigado Obrigado a você Obrigado 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 Obrigado